O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Ames Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo bios, nego, o que é que tem na minha fã? Passa 30 segundos, eu quero ver, eu quero ver Já vou te matando, vou seguir insano, cê não aguenta aqui na resposta Na verdade cê é fraco, sabe que seu cérebro agora tosta Porque cê sabe né mano, que rimando comigo você agora é um bosta Você carrega a cruz na orelha porque cê sabe que não tem o conceito pra carregar nas costas Tio, é desse jeito né mano, sabe né mano, que agora vai embora Desculpa que você é fraco, rima boa cê nunca elabora Na verdade esse cara veio até concorrente, só que você é fraco Vai perder é meu concorrente, é desse jeito eu já tô ciente Você sabe tio, que eu não sou tenente, mas eu faço freestyle bom E é por isso que nós é diferente Mata ele, mata ele, mata ele Yeah, 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 sabe né mano, que eu acabo com essa vida Já tô te batendo nesse beat né mano, vê como minha rima encaixa na batida Cê quer falar da cruzinha meu mano, eu falo com alegria Eu carrego a cruz mesmo porque Jesus já carregou ela por mil dias Mas é que eu não quero dar certo, sabe né mano, eu tô te batendo Olha esse cara tá olhando, eu tô ligado que não tá desenvolvendo né meu mano Você tá tendo com medo porque tá ligado né mano, que eu vou revelar seu segredo Porque eu vou acabar com a sua vida, só vou te fofa que eu já rima na batida Ey, show o menino já tem, ey, mano sabe rima bem, ey Mano cê não rima nada, por isso perdeu o primeiro e o segundo também Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pareza, vamo lá, barulho pareza, imatou, preto Geek 1 a 0 Geek, vai que vai moleque, doido Uou, 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 uou Yeah, 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 yeah Rimando nem mano, cê sabe, eu viro o seu problema Uh, esse cara já perdeu no esquema Falou da corrente, esse é o dilema Pra tá no meu pescoço, ela já teve no pé porque era o gema Essa aqui é a parada, meu mano foi convertido Por isso cê sabe, chego só no pique bandido Acabando com mano, cê sabe, na track Esse é o preto, desculpa, mas só que eu prefiro o black Essa aqui é a parada, mano, cê não vale nada Por isso que eu te mato aqui na parada Mano, cê sabe, de tu eu só tenho dó Pra levar pro terceiro, no mínimo, o flow tem que ser melhor É, barulho É loja de cá, puta, é loja de lente, rapaz Vem Aí Segura o B.O., segura o B.O., segura o B.O. É, 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 é Cê prefere o black? É porque ele é seu amigo É porque no nome e no flow você copia os gringos Aê, tá vendo né, mano, que eu já contenho Eu sou o pretão mesmo do Brasil e é de onde eu venho Tio, o que que esse cara quer falar? Sua rima aqui só bateu na trave Olha só porque eu vou te explicar Cê pode tá de algema, não arruma nada porque os pretos é chave Tio, é dessa forma assim eu tô fazendo Tá vendo o freestyle eu sigo aqui surpreendendo Os preto é chave, disse eu sei Ele é chave três vezes, põe e fecha com a KKK Terceiro! 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 Família, terceiro round vai ser debaixo da ponte Vamos de novo pra lá que já é, mano Aqui não vai constar, irmão F*** No round eu vou tô louco grita SANGER! SANGER! Ele falou que os preto é chave, sabe né mano, sem discriminação Só que os branco é ninja da aldeia, abriu o oitavo portal Por isso cê se fudeu né meu mano, cê sabe cê falou de rouba flow Só que na batalha mano, eu roubo sua vaga, cê sabe que eu tô show Os preto é chave né mano, por isso eu sigo te quebrando na rima Cê falou que prefere o black, então chama ele que você não contém melanina É assim que eu vou fazendo né mano, cê sabe que eu vou te matar Cê não contém melanina e muito menos exposição aqui pra trocar Realmente eu vou chamar o black, que ele é da Bahia, ainda é meu amigo O cara que você se inspira na rima e no nome, desculpa ele aprendeu comigo Sabe na batalha não dá pra cê, porque quando é assunto é rap flow Sabe mano que eu chego só pra te bater O cara que eu me inspirei, sabe que ele também agrega a mim O cara que eu me inspirei é o mesmo que cê corre atrás, o nome dele é Jim Vai te culpando né mano, cê sabe que agora que eu sou cruel O nome dele é Jim, e você sempre tá se matando só por um papel Faça rima muito boa cara, sabe que essa rima não é sua Ele disse que os pretos é chave, se fudeu de que eu tranca a rua Deve ser por isso que cê tá fugindo, o cara sabe que eu sou baiano Por isso que quando é assunto é ceg, quando é assunto é cega, eu tô te espancando Eu vou te matando, sou da Leste, tô na Oeste, rimatando a Sul Pode ser o tranca a rua, mas batalhando comigo, vê se tranca o cu De outro que cê não arruma nada, sabe o que eu faço aqui com amor Cê sinto seu amigo Black, que é da Bahia, cê é da Bahia, o meu parceiro é o Salvador Ele falou que ele é da Leste, sabe mano na improvisação Eu sou monstrão, o beat é monstrão, o Bob é monstrão, pena que cê não Ei, só os moleque monstrão, já que é da Leste eu já levo no sangue Eu já matei você nessa improvisação Cê é monstrão, mano rimando comigo, cê se candidata, cê pode ser até monstrão Preto rimando é ban, basta tio, vai segurando né mano, é bico e bambam Essa que é a ideia, chama os lobos a U, que hoje eu construo a minha alpateia Palmas pra essa batalha, família Tá dando palvinho aí, quebrado Mais ou menos Vamos lá, barulho para as rimas do Kiki Prato Kiki Prato Kiki, próxima fase, palmas para o preto aí, família Prato